É muito assustador, né, Fabiola? Há quatro meses o Lula sancionou, numa solenidade com pompa no Palácio do Planalto, duas leis. Uma prevê o funcionamento 24 horas de delegacias da mulher e a outra prevê a implantação de um programa de combate a assédio sexual em órgãos públicos. O presidente deveria chamar o ministro da Defesa, o Zé Múcio, para uma conversa. Essa reportagem publicada pela Folha sobre assédio sexual, sobretudo contra mulheres militares, indica que as delegacias especializadas e o novo programa precisam ser levadas para dentro dos quartéis. A notícia expõe duas excrescências. A primeira é o ambiente de terror a que são submetidas às mulheres que ousam denunciar o assédio que sofrem de superiores na hierarquia militar. E a segunda aberração é o fato de que um crime comum previsto no Código Penal está sendo submetido à justiça militar, uma justiça majoritariamente masculina. Não faz nexo que o assédio à mulher de farda seja julgado como crime militar. Comete-se um crime dentro do outro. Decisões judiciais manuseadas pela Folha e reportadas nessa notícia revelam vícios processuais, machismo, desconfiança das vítimas em relação às investigações internas das Forças Armadas. Aqui é preciso fazer um paralelo, Fabiola. Ao transferir para o Supremo Tribunal Federal as investigações contra militares envolvidos no 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes sustentou que a justiça militar não julga crimes cometidos por militares, julga crimes militares. Há uma distinção e o mesmo raciocínio precisa ser aplicado aos casos de assédio sexual cometidos por estúpidos fardados contra mulheres militares. Esses casos precisam ser investigados por delegacias civis, de preferência comandadas por mulheres, e os casos precisam ser julgados pela Justiça Federal, justiça comum, não tem nada a ver com crime militar. É um crime cometido por militar, mas não diz respeito à atividade do militar. Então, há um crime dentro do outro, Fabiola. Isso precisa ser analisado com muita celeridade e com muito cuidado. E, como disse, o Lula devia chamar o seu ministro da Defesa, o Zé Múcio, para discutir esse problema. Esse problema não pode continuar como está. É preciso transferir essa encrenca do assédio contra mulheres militares para a esfera civil.